dar todos os, ler todas as mensagens, nós vamos ouvir os áudios que vocês mandaram, porque neste momento quem está conosco é a professora Ana Lúcia Vasconcelos, da Faculdade Mackenzie, e nós vamos falar sobre educação. Professora, bem-vinda ao Bastidores do Poder. Muito obrigada, eu que agradeço aí a oportunidade da gente estar conversando aqui sobre esse projeto. Bom, gente, eu convidei a professora Ana Lúcia porque eu recebi um release da Faculdade Mackenzie de um projeto que eles estão desenvolvendo junto às detentas, em que eles oferecem curso superior para as detentas. Eu achei fantástica a ideia, porque são aulas online, curso à distância, e muitas detentas têm se formado mesmo na faculdade por conta desse projeto. Eu queria que a senhora falasse para a gente um pouquinho o que é esse projeto, o número de detentas alcançadas e como surgiu essa ideia. Esse projeto é um projeto que está dentro da missão da Mackenzie, de ser uma universidade filantrópica, de responsabilidade social, e pelo debate da questão do direito à educação. E nós tivemos a oportunidade de conhecer esse projeto em Portugal, em uma instituição da guarda, e aí o reitor pensou em replicá-lo aqui no Brasil, pela Mackenzie, e é um projeto que traz essa possibilidade de relacionar educação com trabalho, dentro de uma perspectiva de reinclusão social, de pessoas com vulnerabilidade social. Então, desde a história da Mackenzie, ela vem discutindo essa questão dos menos favorecidos, e proporcionar uma educação de qualidade, uma educação de fé cristã, e assim o projeto foi implementado com o sistema prisional, a FUNAP é um grande apoiador do nosso projeto, o nosso braço direito, o doutor Henrique, e a gente trabalha com cursos tecnológicos, né, por serem cursos rápidos, cursos práticos, cursos que traz um estágio bem prático, e depois elas podem retomar os seus trabalhos. Quando elas não querem abrir os seus negócios próprios, que a gente abre os negócios próprios, elas têm uma rede de empregabilidade pelo estágio, e isso faz com que essa volta à sociedade, né, no sistema semiaberto, ela possa ser de uma forma mais digna, né, então ela trazer de novo o seio da família, o reconhecimento da família, de uma mudança de vida, de valores e princípios, isso é muito importante, então isso traz uma autoestima para ela também. Então, esse projeto já tem quatro anos, a cada ano a gente faz um levantamento de 15 mulheres, né, e a questão de ser mulher é porque elas tinham, dentro da nossa pesquisa, o ensino médio completo, né, elas entram muito depois do crime, pela pesquisa levantada pelo nosso projeto, do que os homens, então os homens, eles não têm o ensino médio completo para ter uma sustentabilidade de potencial futuro do projeto, a gente partiu para as mulheres, né, então nós começamos no Butantan, expandimos para o São Miguel, então a gente tem vários exemplos de mulheres já formadas, com seus negócios próprios, a gente acompanha esses negócios durante cinco anos, né, então a gente faz uma implantação de gestão contábil, fiscal, tributária, para que esse negócio tenha uma sustentabilidade, e a gente ajude, e é isso, a gente, elas pegam empréstimos, né, no Banco do Povo, enfim, techs sociais, e a gente vai ajudando essas mulheres a se reencontrarem de forma socialmente falando. Edmilson. Professora, esses cursos se viabilizam de que maneira, assim, eu fiquei curioso em saber, a faculdade, a universidade, no caso, ela vai até o presídio, ou o presídio oferece salas especiais, com monitores para que elas façam, ou vão até a casa dela, quando é o caso de prisão, prisão mais, que pode ir para casa durante o dia e tal, como é que foi feito, como é que foi viabilizado o curso? É, a gente viabilizou da seguinte forma, a gente escolheu os tecnológicos por eles serem práticos e rápidos. Escolhemos também os tecnológicos em EAD, porque quando elas recebem liberdade, elas vão para as suas famílias, então a gente tem alunas em Belo Horizonte, Ribeirão Preto, então essa foi a escolha por ser tecnológico e por ser em EAD. O que que acontece? A FUNAP, que é responsável por essa questão educacional, eles nos ajudam nessa seleção, então tem toda uma documentação que elas precisam ter para que elas participem de um edital, então é feito um edital lá na unidade prisional, a diretora, ela é muito parceira nossa também, nós visitamos sempre essas unidades, lá no Butantan, o Mackenzie no início fez uma sala de computação, tem uma biblioteca também só com livros para elas estudarem, e quando a gente migra para o São Miguel, a FUNAP faz essa sala, então lá elas estudam quatro horas por dia, e nas sextas-feiras elas vêm até o Polo Higienópolis do Mackenzie, e elas são atendidas por tutores, por professores, elas têm acompanhamento psicológico, sempre, né, a gente atende até os seus familiares, seus filhos, e elas também têm atendimento com design para os seus produtos, atendimento jurídico para ver as questões penais, então ela passa o dia conosco na sexta-feira, tá, a gente tem a capelania que nos ajuda também, elas nos procuram muito, né, a gente tem chamado um momento com Deus, que elas vão lá de forma, não é obrigatório, elas vão porque querem, então a gente conversa com elas, né, sobre essa questão também espiritual, e a gente vai dando esse acompanhamento, então a proposta é, primeiro um edital, elas se candidatam, depois a gente verifica toda a documentação, os nossos psicólogos fazem os testes para a seleção, então geralmente a gente pega 50, tira 30, e depois vai para 20, nas entrevistas vira 15, então a gente atende 15 anual. Vocês têm recebido colaboração oficial, assim, do Estado, porque é um projeto de grande interesse para a Secretaria de Segurança Pública, para o próprio Estado, para a própria população, né, vocês têm recebido uma ajuda efetiva do Estado, nesse sentido? Sim, a FUNAP, e ela tem essa parceria também com a gente, que é muito forte, que é a representação do próprio sistema, o secretário, ele também, eles nos apoiam muito, os juízes nos apoiam muito, então é um projeto que ele está agora se consolidando, a gente vai ter uma, pela OAB, né, a gente apresentou para a presidente da OAB, a gente vai ter um evento lá no auditório da OAB, nesse segundo semestre, com todas as universidades, né, aqui de São Paulo, brasileira, que queira participar, para a gente ter essa replicação, mas assim, o governo ajuda bastante, no sentido de apoio, quando a gente precisa de alguns detalhes, por exemplo, a FUNAP, para elas irem para a Mackenzie, na sexta-feira, eles apoiam com transporte, eles apoiam com alimentação, né, sem falar na questão jurídica mesmo, dos estágios agora, dos estágios que eles estão promovendo agora para as meninas, e lá na FUNAP, eles têm uma sala também de estudo, que quando elas estiverem estagiando, em vez delas passarem o dia na unidade, elas vão sair todos os dias para o estágio, então elas têm uma sala de estudo também na FUNAP. Agora, professor, Thiago, pode perguntar. Não, eu queria falar com a professora, referente aos impactos que já foram notados, com a implantação desse projeto, ele já tem, estou dando uma olhada aqui, já tem algum tempinho, professora, quais são esses impactos, a mudança, que o próprio sistema prisional percebe, nessas detentas que acabam participando, em busca de uma graduação, como é que vocês têm avaliado já esses primeiros momentos? Eu sempre digo, Thiago, que esse projeto, ele veio tirar todo mundo da zona de conforto, a universidade da zona de conforto, o sistema da zona de conforto, porque na própria unidade, por exemplo, mudou a rotina, na universidade mudou a rotina, no sistema mudou a rotina, isso é a nível, assim, da gente mesmo externo, socialmente falando, das alunas, a gente tem depoimentos, a gente tem, a gente acompanha, porque até a gente lançou dois livros, um de metodologia, e um de indicadores de impacto social, vocês podem pegar isso, dentro da nossa editora, Mackenzie, é gratuito, está em e-book, vocês podem baixar, e esses indicadores de impacto social, é o que a gente está monitorando, então, as nossas alunas, que conseguiram terminar conosco, que abriram seus negócios, hoje elas têm suas rendas, hoje elas conseguem ter o retorno da família, então, por exemplo, na formatura, por exemplo, quando a família vem até a universidade, então, a gente ouve os pais, os esposos, os filhos, dando de novo a credibilidade a ela, isso é muito importante para um reclusão social, que o núcleo familiar tem que ser o primeiro, então, a gente ouve, e não só ouve, como também, por exemplo, a gente tem uma aluna, que por conta de ter o estudo, ter residência fixa agora, porque sua renda garante ela ter sua residência fixa, ela conseguiu a guarda da filha, o juiz concedeu a guarda, isso é um resultado não financeiro, o financeiro é aquele que a gente tem o seu negócio em si, a sua possibilidade de renda, e o não financeiro é muito mais socialmente falando. Aquelas que não terminaram com a gente, por vários motivos, e a gente tem um acompanhamento pedagógico, é muito forte dentro do Mackenzie, então, a gente tem vários professores, você tem a ideia, nesse projeto, de subprojetos dentro do Mackenzie, a gente tem em torno de 50 pessoas envolvidas só nesse projeto, é uma equipe muito grande, então, aquelas pessoas, aquelas alunas que não terminaram o curso, e que tiveram que ser desligadas, que a gente tem essa questão do desligamento também, a gente acompanha para ver se ela retornou ao sistema ou não, e nenhuma delas ainda retornou, e você fala assim, mas isso é resultado do projeto? Sim e não, a gente não pode dizer que o projeto vai resolver todos os problemas, que essa causa é muito profunda, ela é muito complexa, mas, ao mesmo tempo, essas meninas, a gente vê que elas estão nas redes que a gente apoiou, por exemplo, a gente tem o Responsa, a Karina do Responsa, ela abre muito espaço, tem alunas que não estão no nosso projeto, mas, por conta da rede com a Karina, que é uma parceira nossa, elas estão lá com a Karina, então, a gente percebe que a rede ajudou, então, é um projeto que a gente, às vezes, sorri muito, mas chora muito também. Imagino, nós estamos entrevistando a professora Ana Lúcia Vasconcelos, ela é professora do Mackenzie, e nós estamos falando sobre o projeto de inclusão social para as detentas, em que a universidade oferece bolsas de estudos de nível superior para essas detentas. Professora, eu sei que a senhora já respondeu parte da pergunta que eu gostaria de fazer, nessa tua resposta, mas eu gostaria de reforçar. A senhora disse que, uma dos critérios para se direcionar para as mulheres, foi o fato delas terem uma escolaridade maior do que os homens. A minha pergunta vai ser sobre evasão. A escolha sobre o público feminino, também é em razão delas não votarem, terem mais dificuldade para votar por crime, por exemplo, porque os meninos, quando eles estão presos, mesmo na saídinha, quando a gente vê que quando eles saem na saídinha, eles voltam a cometer crimes. As mulheres, elas são mais responsáveis, ou elas são menos assediadas para retomar ao crime? A senhora percebeu isso? Esse dado a gente não tem, e nem a gente pode constatar. Mas o que a gente percebe, é que elas têm uma preocupação muito grande com os filhos. Elas são mães, Então, elas querem retornar e reconquistar aquele espaço de mãe. Então, eu acho que isso a gente consegue entender. Elas buscarem a mudança de vida, de dentro para fora. É uma oportunidade que depende muito delas. A oportunidade, se for só a oportunidade ambiental, isso não vai funcionar, mas é um querer mudar. E ela quer mudar por ela, mas ela fala muito dos filhos. Mas a gente já teve, por exemplo, há dois anos atrás, três alunas que tiveram a tal saídinha do Natal e não retornaram. Retornaram depois. Então, por conta dessa questão disciplinar, elas voltaram para o fechado, e elas tiveram que sair do nosso projeto. Então, para você ter ideia, não tem essa relação. Mas o que a gente percebe é aquele olhar de mãe, aquele sentimento assim, eu não quero isso para meu filho. E eu quero de novo ter meu filho, eu quero de novo que ele me tenha como referência. Então, isso a gente percebe. Bom, eu quero agradecer a professora Ana Lúcia pela entrevista. Professora, na verdade, eu espero que logo esse projeto venha para Campinas. Quando for vir para Campinas, a senhora vem pessoalmente aqui no estúdio para dar uma entrevista. E que a senhora tenha sucesso na apresentação que vocês vão fazer para a OAB, para que outras universidades também decidam replicar.